Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando diretamente da TV UP, a TV feita por você. E hoje no programa nós teremos a Dra. Adriana Delmonico. Isto mesmo, ela é biomédica da Clínica Spire, SPA e Estética Avançada. Ela na área da estética é 10, gente. Então eu estarei batendo um papo com ela já já. Eu vou para o apoio cultural e volto com ela. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ler sorrindo, pra te ler sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é alisar. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, estou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Já estou com a Dra. Adriana. Gente, nós estávamos aqui até comentando, porque muitas pessoas estão de férias ainda. Muita praia, muita piscina. E a pele, como fica? Nós devemos nos preocupar com a nossa pele, sabe por quê? Porque se você pegar muito sol e não tratar, é muita complicação à vista, gente. Vale a pena você prestar atenção, procurar uma boa clínica. Nós temos a Dra. Adriana aqui em Moarama, que está fazendo um trabalho lindo, lindo aqui na Clínica Inspire. Vale a pena também, se você não tem ainda a sua clínica, procurar por ela, vem tomar um café, trocar umas ideias com ela. E quem sabe começar um tratamento, cuidar da sua pele. Porque a gente vai pra praia, a gente não cuida muito, né? Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Por que que quando a gente vai pra praia, a gente fica muito preocupada em fazer a caminhada na orla, pega sol, passa o bronzeador cedinho, fica até a noite sem retocar. Como que fica tudo isso? Pois é. Com as férias, né? A gente acaba dando aquela respirada e fala, agora não vou, esquece do skincare, né? De usar o sabonete próprio pra pele, o filtro solar próprio. Então já tá passando no corpo, já vai lá e já passa no rosto. E é onde vai ficando aquela pele mais oleosa. Além da maresia, né? Quem tá ali no mar, na praia, tem aquela maresia, poluição. E tudo isso traz danos pra nossa pele, né? Então assim, eu falo que às vezes cuida durante todo o ano. E 30 dias que às vezes descuida, toma sol sem proteção. Alimentação também, né? Que é, traz todo um prejuízo pra nossa pele. Né? Alimentação desregrada, bebida em excesso. Principalmente? E tudo isso prejudica a falta de água, né? Então às vezes substitui a água por uma bebida alcoólica, toma menos. Que não é o certo. Que não é o certo. E tudo isso a nossa pele sente, né? A nossa pele, ela tem vida e ela precisa estar saudável. Verdade. Então a gente precisa usar os produtos que são adequados pra ela. A gente precisa olhar pra ela, pra que a gente saiba se ela tá sendo bem. É igual, é um órgão, né? Então a gente precisa sempre estar olhando. É igual o rim. A gente precisa saber se ele tá funcionando bem, se tá filtrando, se tá fazendo a função dele. E a pele é a mesma coisa. E depois de tantos danos aí durante as festas, as maiores queixas que as mulheres chegam, os homens, são essas. Ah, minha pele manchou, tô com a pele áspera, minha pele tá sem vida, calpada. Tem o aspecto também, às vezes, encardida. Encardida, muito sol, né? Sem a proteção. Ou acaba passando aquele protetor que não é adequado pro seu tipo de pele. E daí é onde começa a ter os danos, né? E se você não cuida, ela vai cada vez piorando. Ela não vai melhorando sozinha, né? Então precisa vir pra gente avaliar essa pele, ver o que ela tá precisando agora, né? Como que tá essa pele? Então, nossa, toma muito sol, precisa fazer um peeling, um laser, o laser Lavian, que é super indicado pra essas manchas de sol. Tem um efeito fantástico ali logo na primeira sessão. Tratar essa pele, devolver água pra essa pele, né? Porque, às vezes, a gente tá ali, não faz uma limpeza de pele, tá usando cremes caríssimos, mas a pele tá ali sem, tá toda... Sem vida. Fechado, sem vida. Então precisa também fazer, né? A gente tem a equipe que faz também a nossa limpeza de pele. É sempre uma limpeza mais profunda, com um pin de diamante, já pra... E com uma hidratação. Então ninguém sai manchado porque fez a limpeza. Sai já com a pele hidratada. Verdade. Você nunca escondeu a sua idade. Não. Eu já vi gravações... Até eu compartilhei um vídeo dela, muito bacana, onde ela fala, né? Ela faz uma apresentação dela, que ela tem 36 anos. Não sei se já passou... Agora é 38 já. Eu tenho 39 já. Puxa vida, gente. Eu vi uma de 36 anos. Mas não tem diferença nenhuma. Você tem um cuidado muito especial com a tua pele e o teu corpo também. Sim. Você é literalmente... É. É a qualidade de vida. É. Eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu sempre falo isso pra minha equipe, sabe, Tamiris? A gente tem que ser o exemplo. Então é muito bonito a gente vir aqui e falar, cuida da pele, hidrata, né? Faz ali o seu botox certinho a cada 5, 6 meses. Faz um avião pra tirar as manchinhas, usa um skincare. E eu não fazer nada disso e tiver com a pele, né? Manchada, áspera. Então, eu sou a primeira a fazer o teste de tudo. Nada entra na minha clínica sem antes eu testar. Então, assim, laser lavian foi um que eu fui. Fui pra fazer o teste. Fui pra fazer, né? O curso em si. Porque eu queria sentir em mim primeiro pra depois passar pras minhas pacientes. Certo. E tudo, depilação que a gente tem na clínica, tudo primeiro eu faço em mim. E o corporal é a atividade física, né? É o testado e aprovado. É, testado e aprovado. E a atividade física que eu falo assim, que andam juntos, né? Eu nunca, a paciente não chega aqui e a gente promete, nossa, você vai, né, assim, vai ficar assim. Não. Tudo depende o quê? Da rotina dela também. Então, a gente sempre tá ali em cima orientando sobre alimentação, sobre atividade física. Porque não é sobre beleza que a gente fala, né? A beleza é a consequência, né? A beleza é a consequência de alguém que tá cuidando muito bem da saúde, né? Agora mesmo, eu acabei de atender uma paciente e ela fez só aplicação de toxina botulínica. Ela é novinha, tem uns 25 anos. O que eu gosto de fazer com ela. É, fez só aplicação de toxina, mas ela mudou todos os hábitos dela. Ela começou a fazer caminhada, ela começou, agora já tá vendo pra ir pra academia. Ela já deu uma emagrecida, porque ela também quer fazer os tratamentos corporais. Ela já começou a se vestir diferente, usar o skin care. Tipo assim, está começando a se amar de verdade. Exatamente. Ela tá feliz. Ela fala, Adriana, é tão engraçado, eu tô me amando tanto que tudo tá fluindo mais. Esse é o caminho. É, então o principal que a gente gosta, que as pessoas enxergam é assim, é ela se sentir bem com ela mesma. Não é padrão, não é ninguém olhar e falar, eu quero ser assim, eu quero ficar assim. Não, é a sua melhor versão, né? Dentro, a Tamires, qual o melhor que a Tamires pode ficar? Olha, então se eu for por esse caminho, por esse, por esse, eu vou ficar melhor, eu vou me sentir melhor. Com certeza. E é verdade, você tem razão. E tudo flui, tudo flui, daí a gente, né, você vê que você vai melhorando, aí você quer fazer mais, você quer se cuidar mais. Porque aquilo reflete em tudo, né? A gente cuida melhor do marido, dos filhos, né? Ganha elogios. Vem os elogios, dá mais vontade de... Não é, dá mais vontade. É. Mas eu falo que o maior elogio é a gente com a gente mesma. Eu falo assim, não espera as pessoas ficarem te elogiando, né? Às vezes você se arruma, ou emagrece, ou se cuida. Você tem que se amar primeiro. E, ai, fica esperando, às vezes o marido perceber, ou uma amiga. E, às vezes, esse elogio não vem, porque, às vezes, a pessoa tá em outra situação. Então, é você com você mesmo. É você olhar no espelho todo dia e falar assim, nossa, hoje eu estou melhor do que ontem. Nossa, eu tô gostando dessa pessoa que eu tô vendo. Isso não tem elogio que supere você gostar do que você tá vendo. Aí você não precisa de aprovação de ninguém, aí você não precisa que alguém fale alguma coisa. Porque você tá se sentindo daquele jeito, né? E você tá em busca sempre de melhorar, né? É, como você falou. É você com você mesma. É. Afinal, é você com você mesma. E é verdade. Nós vamos falar, já estamos falando, né? Sobre o tratamento corporal, mas agora que estamos começando o ano, muitas coisas você precisa fazer, é, pra não deixar tudo pra se cuidar lá no finalzinho do ano, porque você vai viajar. Não. Terminou o ano, terminou as festas, terminou as férias, vamos cuidar do corpo. E depois a gente fala facial também, que vocês encontram aqui na clínica Inspire. Isso mesmo. Então, Tamiris, a gente tá com alguns protocolos aí mesmo de início de ano, sabe? Pra carnaval, gente. Pra carnaval. Então já tem a mulherada, a gente tem aquele público, né? Que fala, olha Adriana, eu tô indo viajar, então meu Deus, eu tenho que secar. Então elas vêm assim, faz um plantão aqui pra realmente ter aquele resultado. E são mulheres que já estão ali em busca, já estão. Então, umas estão começando agora. É muito legal isso, porque cada uma tá numa fase. E tá tudo bem. O importante é a gente tá começando e querendo se cuidar. Então a gente tem o protocolo Stimulus Power, que já é pra aquela mulher que faz uma academia, caminha. Porém, depois dos 40 anos, a gente sabe que a flacidez, ela vai ficando mais acentuada, né? E por mais que a gente cuide com exercício, ainda assim a gente se incomoda com a flacidez. Não é fácil. Não é fácil. Então, a gente tem que se arcar de todos os lados ali, né? Com alguns colágenos orais, colágenos também invasivos, né? Que são os bioestimuladores de colágeno. E também protocolos como a criolipólise e a criofrequência, que fazem esse trabalho aí de firmar essa gordurinha. Essa gordurinha não, essa pele. E agora a gente tá com o protocolo, que é o Stimulus Power, que conta com duas tecnologias. Que daí é a corrente russa aliada com a criolipólise em movimento, que é pra firmar mesmo essa pele. Nossa, quantas novidades. É, muitas novidades e um protocolo lindíssimo que tá tendo resultados assim. Logo nas primeiras sessões, a gente já consegue visualizar as diferenças. O que mais que nós temos de novidade? Corporal. Olha, corporal, esse pra flacidez. E agora o Criopower, que já é assim uma técnica mais antiga que a gente tem, que é exclusivo nosso. Se é antiga porque deu super certo e continua. E continua. São duas profissionais também. Porque às vezes a gente vem pra clínica e quem vem quer se cuidar às vezes no abdômen. Mas também quer cuidar ali das pernas. E a gente é um aparelho a criofrequência, a gente tem que focar bem em uma região. Senão a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali e não dá resultado nenhum. Então tem que ser bem focado. Mas daí não deixa de trabalhar outras regiões com outras tecnologias na mesma sessão. Então é uma sessão de uma hora e vinte com duas profissionais ao mesmo tempo. Nossa. Por isso que ela é Power. Porque realmente ela pega assim tudo que o corpo quer. Dá resultado ou dá resultado. Ou dá resultado ou dá resultado. Não tem outra forma. É muito legal e tem resultados incríveis com a Criopower. Mulherada adora. E o Dreno Detox? Dreno Detox. O que é isso? É uma novidade? É aliar, né? Na realidade a gente vai testando e vai vendo o que vai dando certo, o que agregando. A gente gosta muito de associações, né? E a gente percebeu o quê? Que muito da Detox, que é com argila, manta térmica, a pessoa elimina. Eu mesma fiz um videozinho esse dia que eu cheguei. Tinha chego da praia de viagem, final do ano. Eu falei, gente, eu preciso perder ali uns dois quilinhos. E daí ali a gente fez e na hora já consegui perder ali 300 gramas, sabe? Na hora. É de imediato o resultado. É de imediato. E ele continua ali acelerando o seu metabolismo. E depois finaliza com uma drenagem. Então a gente consegue realmente, né, desinchar aquela pessoa. Porque a gente fica, retém muito líquido devido ao calor, má alimentação, os excessos de final de ano, né? Então a Dreno Detox também. Uma hora e vinte de sessão pra realmente desintoxicar. É excelente pra quem quer dar aquela afinadinha, porque tá muito inchada ainda do final do ano. É verdade. Algo mais que você queira falar do corporal pra gente ir pro apoio cultural? Corporal é isso aí. Isso aí? Mas é muitas novidades, hein? Não perca a oportunidade, então, de começar a cuidar do seu corpo. Olha, eu preciso ver se alguém viajar e não voltar uns quilinhos a mais, umas gramas, né? Por mais que você se cuide. Por quê? Porque você fica, às vezes, na praia o dia todo, mas à noite tem o barzinho, né? Uma cervejinha, um vinho, seja o que for. E também, esse negócio de pessoas que viajam muito e tomam aquela bebida de álcool, incha também. Então, nada melhor do que a Clínica Expire pra você entrar no seu corpo lindão de novo. Vamos começar a cuidar e rápido. Eu vou para o apoio cultural e eu volto pra gente falar, é claro, do nosso rosto também. Tem o facial, tem o corporal, mas tem o facial também. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Já de volta, vamos continuar esse bate-papo aqui com a doutora Adriana da Clínica Expire. Agora vamos falar também do facial. Quais são as novidades do facial? Bem que a toxina botulínica, o famoso Botox, esse aí... Nunca sai de moda, né? Esse é sempre moderno. Esse é sempre bem-vindo. É, até um adendo aí sobre a toxina botulínica, né, Tamires? Que muitas das pacientes, às vezes, falam, Nossa, mas eu tenho medo de fazer a toxina ir lá na frente, né? Não vai deixar essa pele flácida, não vai... Um bom assunto. É, então assim, sempre teve essa polêmica, né? E agora saiu até um estudo que são... Logo, logo vai estar postando no meu Instagram sobre esse estudo. Que são, foi feito um estudo com duas irmãs gêmeas e uma fez aplicação de toxina botulínica, regradinho, de duas a três vezes ao ano, durante 13 anos. E a outra fez duas aplicações de toxina, praticamente nada, né? Durante esse mesmo período. E daí colocaram o antes e o depois delas. E é incrível o poder rejuvenescedor da toxina botulínica. É nítido, é a... Quem, a irmã que não fez, ela tá toda vincada, toda enrugada. E a outra tem umas ruguinhas, mas assim, tá bem mais rejuvenescida a pele. As rugas não são fundas, são aquelas ruguinhas mais dinâmicas mesmo. Bem amenizadas. Bem amenizadas. Então assim, mais uma vez, né? Através de estudos comprovando a eficácia da toxina no rejuvenescimento, né? O que a gente não pode é usar a toxina como única... Único tratamento. Falar, ah, eu faço toxina, não vou usar nenhum skincare, não vou fazer nenhum tratamento, não vou cuidar da pele. Aí não pode. Mas a toxina aliada a outras tecnologias, ela é muito bem-vinda e tem que se usar o quanto antes. Eu falo, quando começar, né? A usar a toxina, qual que é a idade. E eu sempre falo que não tem uma idade certa. A idade vai depender o quê? Da sua expressão. Eu recebo... Tenho pacientes de 20 anos que fazem aplicação. Porque sorri e já tem... Marca mãe. Já tá ficando marcada na testa ali a expressão, porque é muito expressiva. Então, a pessoa que ela é hipersinética, que a gente fala, que tem muita expressão, ela precisa já começar a aplicar. Porque senão é onde, às vezes, chega ali com 30 anos, onde a gente vai tendo uma queda de colágeno e daí essas rugas começam a ficar muito fundas, porque a pele já não tem mais aquela... Mesma produção de colágeno, de elastina, aquela sustentação, vai perdendo, né? Sem falar quando entra na menopausa, que daí a gente fala que é uma queda livre de colágeno, né? Então, a gente tem que ter um estoque de colágeno ali, durante... Antes até da menopausa. Porque nós temos que fazer o banco de colágeno, né? O banco de colágeno, exatamente. Então, é muito legal esse artigo, esse estudo que saiu, realmente, pra mostrar, né? Porque pra tirar essa dúvida de uma vez por todas, né? Pra mostrar o quanto que realmente ela rejuvenesce. Ela tem um poder diferenciador. A gente observa também pessoas bem jovens e que não se adaptam a óculos de sol. Exato. Então, o que que acontece? Você vai pro sol, você afunila a sua visão pra... Por motivo da claridade. É onde que as ruguinhas vão acentuando. Então, elas vão ficando mais profundas. Em cima, né? Elas ficam toda vincada. No fundo, estão brancas. Depois, elas estão mais escurinhas. Tanto aqui, quanto na testa. Gente, eu já vi muito isso. Então, os cuidados tem que ter. Né? Aplica um butox, mas também tem que passar seus cremes. Aqui na clínica tem vários tratamentos que você pode estar fazendo. E você ficar sempre com a tua pele jovem. E bem cuidada. E bem cuidada, né? Sem perder a expressão. Sem nada em excesso, né? Mas realmente é um tratamento. Exatamente, exatamente. É tratar, deixar essa pele saudável. E o que mais que nós temos aí? Nós temos skin. Olha, skin booster nessa época é maravilhoso. Porque o sol, a gente fala assim, que ele é um vilão. Até a toxina botulínica dura menos nessa época do ano. É mesmo? Porque é onde o pessoal vai pro sol, fica muito exposto ao sol, calor excessivo. E a toxina botulínica tende a diminuir um pouco o efeito dela. Igual ao exercício? Igual ao exercício. Exercício também em excesso, né? Ele também ajuda. Porque toda vez que você vai pegar um peso muito grande, você contrai o seu rosto. Então, você tá forçando aquele músculo a agir. E a gente, a toxina faz o contrário. Ela força ele a relaxar. Ela mantém esse músculo relaxado. Não manda, né? Aquela informação que tem da contração. Verdade. Então, a gente tem que cuidar mais ainda. Porque é uma época que desidrata muito. Então, a gente precisa hidratar. E o skin booster vem pra isso. O skin booster é o ácido alurônico. Mas não é o ácido alurônico que preenche. Nós temos dois tipos de ácido alurônico. O ácido alurônico que faz o preenchimento. E o ácido alurônico que ele hidrata a pele. Que a gente chama que é o ácido alurônico não reticulado. Porque ele hidrata. Ele não vai dar aquele volume. Ele só vai hidratar. Então, pra aquelas ruguinhas finas, nessa região orbicular da boca. Até nos próprios lábios. Código de barra que não fica legal, né? Isso. Código de barra. Às vezes a pessoa tem... Ah, eu não quero pôr lábio. Não gosto. A gente faz um skin booster no lábio. Nossa, fica perfeito. Porque dá aquela melhorada. E dá até um volumezinho de leve de hidratação. Porque hidrata. Traz água pra aquela região, né? Região orbicular dos olhos também. Ele é muito bem aceito. Amenizando essas linhas, né? Porque às vezes só a toxina, quando é aquelas linhas que elas são estáticas, que mesmo sem expressão ela já tá vincada, só a toxina botulínica não consegue resolver. Aí a gente precisa entrar com outros artifícios, com outros tratamentos pra ir tratando essa pele que já tá vincada. Que já tá ali com aquela... é uma cicatriz praticamente, né? A gente precisa ir trabalhando, hidratando, com lasers também, pra gente ir afinando o hélio, ao mesmo tempo hidratando, trazendo água pra aquela região. Isso é ótimo. Agora, falando de preenchedores, por exemplo, você faz lábio aqui também. Faço lábio. Você fez lábio? Fiz. Gente, sabe que... não, até vou... é um comentário que eu quero fazer, porque tem pessoas que fazem um lábio que vira até um... Sim, muito... Uma piada. É. Porque preenche demais. Sim. Não combina com o seu rosto. Exato. Pra vocês poderem entender melhor. Fazer aquele bocão. Agora, a sua é sutil, bonita... Natural. Natural. E um lábio assim bem preenchido. E é muito bacana. Eu, na realidade, meu é um lábio bem difícil, porque eu tenho uma bolinha aqui no meio. Quando eu era pequenininha, eu caí e eu rachei esse lábio. Mas não parece nada? Na época, teria que fazer ali uma... Uma cirurgia. Uma cirurgia. E não fez naquela época, né? Então, caiu, rachou ali e ficou abertinho. Então, o meu preenchimento, assim, é muito de leve, é muito pouco, porque eu já tenho esse biquinho, então, assim, eu só coloco mais um pouquinho nas laterais. Bem de leve. Faço, assim, a cada um ano e meio. Demoro pra fazer. Eu hidrato muito com esses tipos de outros produtos. Então, o Skin Booster, hidratação muito. Eu durmo com hidratação. Então, eu sempre falo com minhas pacientes. Tem que hidratar. Fazer um preenchedor na clínica. Ou Skin Booster. Mas em casa, todos os dias. Vai dormir? Passa aquele hidratante labial com ácido alurônico. Passa tudo até em volta, fora do lábio. Porque é onde vai ficando aqueles vincos do lábio e vai vindo pra pele. Então, é onde a gente tem que ir cuidando, deixando bem hidratado pra ir retardando esse efeito, né? E nunca demais, né? Aqui o pessoal já me conhece, já. Eu sou bem contra. Nunca gostei do excesso. Eu acho que a gente tem que pegar a beleza da pessoa e fazer com que ela é isso. É buscar a beleza dela. Acentuar a beleza dela. Acentuar o que ela tem de bonito, o que ela tem. É o sá. É o sá. É o sá da vida pra pele. Eu falo que, nossa, às vezes você faz uma toxina botulínica, faz um tratamento ali com um laser. Faz ali um pouquinho de preenchimento, às vezes, no lábio. Nossa, a pessoa já traz uma vida pra pessoa que já muda, né? Ela já se sente linda, porque já viu que aquela pele tá com vida, né? É bom quando a gente olha, eu gosto de olhar pro meu paciente e ver que, assim, nossa, essa pele, eu sinto que essa pele tem vida. Essa pele tá saudável. E é isso que me deixa satisfeita quando eu olho pro meu paciente. É verdade. E o excesso já saiu de moda faz tempo, né? O excesso já saiu, ninguém mais quer nada em exagero. Verdade. Não é você falando, né, de sempre hidratado, dormir bem hidratado. Tem muitos maridos que falam assim, ah, pelo amor de Deus, você vai dormir desse jeito? Toda melequenta. Mas fala assim que você dorme igual um casparzinho. Melequenta pra ficar bonita, linda, maravilhosa. E a cobra igual uma princesa, não é? Porque eles gostam da mulher bonita. Você já deve ter ouvido muito isso. Ah, muito. Nossa, ainda eu falo. Às vezes eu brinco, né, porque tem alguns procedimentos que tem que passar alguma comadinha, fica branquinho. Aí eu falo, ó, espera o marido dormir, deixa o creminho do lado. Dormiu, você vai lá. Meleca bem o rosto, o pescoço. Isso, e dorme. E elas dão risada, falam, eixa, meu já tá acostumado. E hoje os homens estão tão vaidosos, né? Verdade. Que eles pedem pra passar neles. Então assim, tem uns que falam, Adriana, eu tô escondendo meus produtos, porque meu marido tá usando. Aí eu falo, então tá bom. Mas é bom quando o casal tá junto, os dois estão se cuidando. Cuidando da beleza, da saúde juntos. A gente atende muito aqui casais. Vem a mulher, ela fala, ah, eu vou trazer meu marido. Aí o marido vem, começa a se cuidar, elas ficam até e falam, olha só. Não, mas eu acho bonito isso. Eu acho muito legal. Eu gosto, meu marido se cuida também. E eu falo, tem que cuidar mesmo. Cuido dele e acho que tem que ser assim, né? Verdade. Isso é importante. Cuidar sempre da beleza juntos. A saúde da beleza também. Porque você cuidando da sua aparência, você tá cuidando de um todo, né? Do seu corpo, seu e também do seu esposo. E os demais da família, porque às vezes todo mundo vai no caminho. Eles observam que você está melhorando a cada dia. Então você acha que eu vou pro caminho dela. É bom, né? Isso é ótimo. Eu vou te deixar à vontade pra você deixar aquele recadinho pro pessoal e deixa o contato, deixa o Instagram, deixa tudo que você tem direito e mais um pouco. Isso mesmo. Bom, então eu vou deixar aqui o convite pra vocês, pra estarem vindo até a nossa clínica, conhecer a Clínica Inspire. Quem já conhece, venha pra ver os novos protocolos aí de carnaval. Já vai ter um lançamento aí na semana que vem desses novos protocolos pra que você se sinta bem com você mesmo, se sinta bem com a sua pele, com o seu corpo e sempre melhorando, né? Que é o que a gente quer sempre estar melhorando. Então o telefone aqui da clínica é o 44-99775-5136 e nós estamos aqui em frente a Copel, pertinho, né? Muito fácil de encontrar na Avenida Londrina, em frente a Copel. Muito tranquilo. A Mayra, nossa secretária, tá aí pronta pra atendê-los, responder aí as perguntas e toda a nossa equipe, Jéssica, Júlia e eu estamos aqui pra melhor atender vocês. Verdade. Bom, só olhando pra ela a gente sabe que o resultado é muito bom mesmo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito maneira, não é só dinheiro É ter o parceiro, é ter o parceiro Eu sou o Cicred Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E o programa da Tamiris vai ficando por aqui Eu deixo meu beijo, meu abraço, muito obrigada pelo carinho de vocês Lembrando que nós estamos lá no canal, no Youtube, Programa da Tamiris Tem milhares de vídeos para vocês acompanhar todos os dias A hora que tiver um tempinho, assistam, tá bom? É isso E vou ficando por aqui, deixando meu beijo E obrigada pelo carinho e atenção de vocês de Guaíra E também Cianorte, né? São as novas cidades que estão conosco Beijos e abraços e até lá Tchau 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 Tchau